Shalom pessoal, shalom, shalom, tudo de bom pra vocês? Beleza? Tô aqui na rodoviária de Campinas, partindo Pindamiongaba, é isso aí. Rapidamente pessoal, Parashah Lele Ha começa a estudar e vai falar sobre a saída de Abraão. Abraão agora vai deixar o pai dele pra seguir o caminho que Deus chamou a ele. E existe uma questão muito não clara no cristianismo, é que as pessoas falam que Abraão esperou o Tera morrer pra depois ir embora, pra Canaã. Mas isso não é verdade. Tera só vai morrer depois de aproximadamente aí uns, mais ou menos uns 35 anos depois que Abraão vai sair lá de buscar o Deus. Ok? E a pergunta é, então por que Deus fala pra Abraão sair da casa dele, abandonar o pai dele, em piáspera? Não é dizer que Abraão abandonou o pai dele, não. Abraão, ele deixou o pai dele na direção do seu irmão mais novo. Ok? Eu achei que é no ar. Então Abraão, ele faz isso, ele ouve o chamado de Deus e deixa o seu pai na direção ali do seu irmão mais novo. Ok? E uma questão é, então por que Deus pede pra Abraão sair? O que tem a ver por trás de tudo isso? Chama-se indolatria. Pra quem estuda a Torá, pra quem tem estudado e me acompanhado no meu estudo, você sabe muito bem que Tera, ele era um homem muito indólatra. E ele foi indolatra todo o tempo da vida dele. Então, Deus vendo que Abraão amava muito o seu pai, e Deus também amava muito o Abraão. E Abraão amava muito Deus. E Deus viu que o Tera estava sendo uma mau influência para Abraão. E aí Deus fala pra Abraão, deixa o seu pai e segue o caminho que eu vou te dar muitos filhos, vou te dar uma nação. Você vai ser pai de muitas nações. Bom, é muito triste, foi triste para Abraão abandonar o seu pai, mas ele teve que sair para ter o seu próprio objetivo. E quanto, se Abraão não tivesse saído da terra do seu pai, talvez ele nunca teria sido o pai de uma grande nação. Ok? O que nós podemos tomar para a nossa vida hoje? É que muitas vezes nós temos que abandonar os nossos amiguinhos, as nossas amizades, abandonar aquele vício, abandonar costumes que não agradam a Deus. E muitas vezes a gente acha que Deus está sendo mau, eu quero ser melhor, ser superior. Não, simplesmente, Deus está dizendo, para de fumar, porque senão você vai ter câncer. Para de beber, que você vai ter uma cirrose. Para de roubar, que você vai ser morto. Então, tudo isso que Deus está dizendo, é uma forma de Deus dizer, ele erra para você. Ele está dizendo, vai embora. Você tem um futuro. Independente do mal que você passou, a dificuldade que você está passando, você tem um futuro. Tem coisas boas aí que estão vindo para você. Você pode até pensar assim mesmo, mas eu não estou vendo nada, não consigo ver nada, mas a verdade é que Deus tem coisas boas para você. Eu não estou aqui dizendo para você que você vai ganhar uma casa, você vai ganhar brinde. Não, eu estou dizendo que Deus tem coisa melhor para você. Deus não quer que você morra nas drogas, na prostituição. Não, não, Deus quer coisa melhor para você. Mas tudo isso, você tem que precisar ler e ler e ler e ler. Sair. Sair para você mesmo. Sair para salvar você mesmo. Tudo de bom e até a próxima. Shalom, shalom.